Bom, teve muito problema esse webbullying. Não faz isso não! Chega Bruna, por favor! Bruna, chega! Cala a boca! Então pra sanar esse problema, Gustavo... Gustavo, você se responsabiliza por esse webbullying, já que você é um cara que, infelizmente, perdeu a perna? Sim! Então senhoras e senhores, palmas pros meus amigos aqui! Levi, dos dois aqui, o gordo escroto e a menina que é trans, quem que você acha que fica? A história dele ali só falou bosta! Sim! A menina, né? Vamos fazer com a menina, caralho! Vai ser da hora esse! Obrigado, gordo! Vai embora! Vamos comigo, Gustavo? Facebook ou Whatsapp? Tudo! Tudo! Olha só! Eu sou crente! Puta que me pariu! Pera aí, você já tá fazendo tudo, velho? Vamos pegar pesado, médio, como é que você quer? Vamos pegar pesado! Ei, filha da puta! Vou explicar um negócio, parece que é escroto! Eu quero fazer piadas escrotas, mas eu não posso! Por isso que eu trouxe um cara que não tem perna! É que eu posso fazer qualquer coisa agora! Porque vão falar, pô, o cara não tem perna! Entendeu? Quando der merda, você tira a perna! É merda, é merda! Érica, né? Tá bem ruim aqui a conexão! Bem ruim! Cala a boca! Alfonso Padilha tá fazendo as contas! Show de bosta! O do Maurício Meirelles é muito melhor! Ele ajuda sem pernas! É nóis, Gustaveira! Sua mãe tá online? Não, não faço isso com ela não! Por favor! Você vai matar a minha venha! Por favor! Meu avô tá fazendo sete anos de mordores! Você vai acabar de matar ela! Vocês comemoram sete anos! Maminha! Morre! Morre! Não, é morre! Imagina a mãe e o pai morrer no mesmo dia! Eu era trans! Nossa! Eu me mexi agora e descobri um pequeno pênis! Dentro de mim! Ah não! Não era meu! Sua avô tá fazendo sete anos de morto! Avô! Vamos ver aqui! Já pegou, né? Hoje meu avô comemora sete anos de morto! Muita alegria e diversão! O importante é rirmos! Era assim que ele queria! Te amo, vô! Vou fazer uma festa pro teu avô aí! Festa velório! Caralho, maluco! Mano, deixa eu ver essa notícia rapidinho! Corpo de homem é velado em bar com samba e cerveja liberado! Olha a cara do tio, velho! Pô, esse é teu avô! Deixa eu ver o que a galera tá falando do seu avô! A galera odiava seu avô, então! Festa em casa! Essa aqui tá boa! Ela tá ligando! Tá ligando, deixa eu atender! Alô? Cala a boca! Tá, tá, tá! Oi, mãe! Desculpa! Oi! Mãe, eu tô no cinema, mãe! Mãe! Oi, mãe! Pai, mãe! Quem é? Rogério, mãe! O que tá falando? É minha mãe? Peraí! Seu nome é Neide? Ué! Eu tô falando com a minha mãe! Engraçado, porque ligou aqui mãe! Eu atendi, achei que era minha mãe! Na verdade, é outra mãe! Se é mãe de outra pessoa, é isso? Por que você tá fazendo essa televisão da minha mãe? Não, o que você tá fazendo com o telefone da minha mãe? Não, o seguinte... Não! Atendi da... Mãe! Era minha mãe que deveria tá falando! Na foto da minha mãe, inclusive! E aí eu atendi, é você, não é minha mãe! É outra mãe de outra pessoa, certo? Eu quero saber por que você tá fazendo essa televisão! Então, você é de Goiânia? Só pra entender, acho que tá tendo linha cruzada! Neide? Eu não sei o que você tá falando! Você sabe o que você tá falando? Um palhaço! Mãe, você jamais falaria isso pra mim! Mãe? Oi! Oi mãe! Que susto mãe! Eu tenho precisado de dar mil reais! Pode dar uma conta agora! Tá bom mãe! Te amo! Não, peraí! Tô falando, tua filha... Tá chorando? Oi mãe! Pô, ela chorando pedindo dinheiro, maluco! Que porra é essa? Me dá nesse lugar! Quase dei! Eu vou dar... Oi mãe! O quê? O quê? O quê mãe? Não faz isso não! A bolada 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 não! Não! Para! Desliga! É uma brincadeira! É uma brincadeira, tia! Porra, vai se fuder, velho! É uma brincadeira! Porra, nem em mim é merda, velho! Humorista mata a mãe! Aiê! Eu tô no teatro! Tinha liga depois! Cala a boca também! Vai tomar no seu cu! Tá? Oi, mãe! Porra, velho! Que porra de nervoso! Oi, mãe! A filha da puta instiga! É do teatro, mãe! Pera aí! Fala que é isso não é 10 mil reais, mãe! É 10 mil e fala! A mãe tá tomando no cu agora também! Porra! Eu não falo! Não, eu não falo não! Tá ao vivo, mãe! Tá ao vivo, óbvio? Tá falando, caralho? Não, eu sou gravado, caralho! Sou um holograma trocando uma ideia! Aqui, fica tranquilo que você vai passar no fantástico esse fim de semana, tá? Sim! Você vai passar no fantástico, mãe! Dá oi! Fala oi, mãe! Maravilha! Maravilha! Tchau! Que mãe da hora, mamãe! Desliga na cara! Voltando, que comemoração fantástica do meu avô, que morreu hoje há 7 anos. Pera aí, só botar a carinha dele de novo aqui pra reforçar. Antes de morrer, ele disse, netinha, faça sempre balões na sala, porque minha morte é alegria pra muitos. Aí, vovô, balões! Te amo! Hashtag, Charlie Brown Jr. Só os loucos sabem! Só os loucos sabem! Vovô adorava chorão! É um vô esquentista! Olha ele aqui, ó! Olha o vô! Puta foto ruim! Vamos ver, bate papo! Sua mãe é maneiríssima! Letícia! Aham! Enfermeira! Me ajuda! Preciso da sua ajuda! Você que é enfermeira! Cala a boca! Urgente! Me ajuda! Letícia! Letícia! Vamos ver! Responde, piranha! Vamos lá! Deus de aliança! Ixi! Pastora... Não? Não! Sim ou não? Sim! Pera aí, eu tenho uma ideia! Vamos fazer uma igreja aqui! Pessoal, estamos aqui em casa comemorando o falecimento do meu avô! Está lindo! Todo mundo! Escutem! Todo mundo! Só os loucos sabem! Só os loucos sabem! Um, dois, três! Só os loucos sabem! Só os loucos sabem! É muito nonsense! Meu avô era grande apreciador do pastor Chorão! Tá bom, Gustavo? Gedeão? Porra! Esse é da igreja! Eu sei! O cara já nasceu sendo da igreja! Gedeão! Querido Gedeão! Hoje, meu avô faleceu! Mas faz sete anos! Queria uma oração! Manda uma! Gedeão, Gedeão! Amém! Só isso! Eu acho que tá pegando pesada! Mostra a perna aí! Tá pegando pesada! Pronto! Galera do YouTube! O cara não tem perna! Boa! É, mas... Pensa em escrever! É, eu sou uma criança mexendo nisso! Vi se queria ouvir! Puta merda! Coitado do pastor, maluco! Você queria ouvir uma oração? Sim! Com uma boa gramática! Não! Pode escrever! Que eu vou falar aqui! Manda um áudio! Ok! Ele vai mandar, maluco! Tadinho! Que escroto, velho! Vocês são muito babaca, velho! Cadê, Gedeão? Meu avô tô quase voltando! E nada dessa porra! Dessa porra não pode, né? Fudeu! 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 Vou mandar no zap! Aproveita e manda a... Hostia divina! Sim! Sete anos atrás! Mas não tem nada a ver comigo! A faca não era minha! Entendendo nada! Quem vai tomar cerveja comigo depois? Bruna! Quem é Bruna? Me faça ali aquela pessoa! Bruna, manda foto da tua irmã que constranja! Manda aí! Não! Beleza! Foda! Eu operei o circo! Aí, inchou muito! Muito obrigado! Eu fechei a porra do WhatsApp! Bruna, Bruna! Não! Ah, entendi! Poxa, é o meu passado! Júri civil! Tem nada a ver, do nada, do bagulho do advogado, ela manda uma foto. Gente, essa sou eu, com 16 anos. Que foda, sem isso, ela mandou. Faculdade, sétimo período. Só falta penal arrumar a nota da Global. Isso é um rap? Só falta penal arrumar a nota da Global. Esse é o bonde do sexo anal. Ó, Bruna, por favor, para de mandar foto, em nome de Jesus. Aí, irmã. Puta não, Bruna, o que você vai fazer? Chega, Bruna, por favor. Bruna, chega! Bruna, chega! Calma, vamos lá. Oi, lindos e lindas. Tudo bem? Hoje vou ensinar vocês a deixar a bochecha bem escrota. Pós-boquete. Agora ela ficou tensa. Agora foi bom. Vamos terminar, vai. Terminar. Terminar? Vamos terminar. Só os loucos sabem. É essa, né? Senhoras e senhores, palmas para a Erika. Gente, muito obrigado. Porra. Eu já desliguei essa merda.